Neste momento, aqui em Palmeiras de Goiás, estamos recepcionando o governador em exercício, José Vitti. O governador, devido à ausência do governador Marconi Perillo, que está em viagem ao Uruguai, também ao visto o governador José Elton, que está descansando. O governador, devido à ausência do governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. O governador, devido à ausência do governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. O governador, devido à ausência do governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo, que está em viagem ao governador Marconi Perillo. Bom barco, vamos? Bom barco, vamos? Bom almoço no Centro Cultural.